Este é o Sampas, vamos ao outro concorrente, é o Hugo Reis, é o comando em tudo. Ataque a carro, foi o bolo, foi a batalha, foi o bolo, ou não gritem no jogo, um zé, um igual, a doce à da época. Como é que, um ouz flamita, um robo, e leite não toco. Não, não lhe demora. Está a quanto? Agora não vai entrar para fazer batatas ou nada, sim senhor. Eu nunca fiz batatas antes. Três dias. Três, dois. A família, sabem como é que é? Preciso de mais visualizações, mais gostos, mais subscritos. Vá lá, estou com gosto. É para que estarem do vídeo. É a mente, eu gosto. Ai, cabrão, quatro, para cá. Ah, que pariu! Não, não é quatro. Não, até é que ele toma. Não, até é que ele vai parar ali e fazia o três, depois é o quatro. Não! Ai, ai, eu estava aqui, me pegou. Ai, oh, Edi. Não, acabou, tu viste, cabrita. Ai, que trapalhão, anda lá. Passa lá, vou. Atrapalhão. Ai, o menino trapalhão, mas eu... Vá despósito, já vem... Ah, juro por mim, como eu não. Já vem um bom tempo. Está a quatro segundos. O que é que ganha? Eu. Ganhou o Correios. Que merda. Que é essa tua? Que é essa tua? Cinco, dois. Ah, Nex. Caranhe, me tens de andar a bater, mas... Não, atrapalhão. Vá, pede a tua, pede a tua, pede a tua, pede a tua. Ai, pensa ali. Está lá. Aguante, apalhão, veja. Está a cinco, três. Nex. Se eu der-se agora, não? Cinco, três? Sim. Não, só pedi a minha, atirei o ponto todo. Está bem. Agora está a seis, quatro. Tu. Mais um Nex. Podes. Podes. Nex. O campeão é... O Correios! O Correios! O Correios! O Correios! O Correios! O Correios!